Bioma é o conjunto de seres vivos de uma região. Os biomas lapidam não só os animais, as plantas, mas também o ser humano, que como todas essas diferentes espécies nessas regiões, criou ferramentas adaptativas na sua forma de viver e expressões culturais. O Brasil é um país rico em diversidade, com dimensões continentais, que abriga seis diferentes biomas e é através deles que vamos entender quais espécies de animais e plantas ali vivem, como vivem e o esforço na conservação das mesmas. Eu sou o Richard Rasmussen, biólogo e conservacionista, e esta minha nova expedição tem como missão percorrer esses seis biomas brasileiros, desvendando a fauna, a flora e o homem que aí vivem. A pesca sem dúvidas foi um dos grandes impulsionadores econômicos da região, que fez cidades como Miranda, Corumbá e Aquidauana prosperarem com seus comércios, hotéis e barcos, atendendo um público cada vez maior de turistas. E esta atividade criou o segmento das iscas, que levou o ganha-pão a uma população carente que vive no Pantanal. Vamos conhecer hoje um pouco mais sobre quais são estas iscas e quem são os isqueiros responsáveis por capturá-las. Nós escolhemos aqui uma casa de iscas que é bem completa, porque você não faz pescaria sem isca. Por isso os caras param aqui em Miranda. Tem uma infinidade, é um mundo de diferentes iscas. E iscas são animais. É como eu falo sobre peixes, né? Antes da gente, quando você faz uma pesquisa no Google a respeito de algum peixe, escolhe um. A primeira coisa que vai vir nem é informações a respeito do peixe. Nem são informações a respeito do peixe, mas sim de como preparar o peixe. Ok, recurso pesqueiro, estamos juntos. Mas vamos entender, que bicho é esse? Vamos entender quais as iscas, que animais são essas iscas que são utilizadas para pegar os peixes pantaneiros. Rafael, beleza, cara? Eu quero pescar pintado. Quais são as iscas que hoje são iscas vivas, normalmente? Sim, claro, claro. Sempre iscas vivas, né? O pessoal usa bastante o jejum, né? Que é essa isca aqui. Essa isca aqui, ela se parece muito com a traíra, certo? Nossa, é muito parecida mesmo com a traíra. É um cara difícil de pegar? É, elas são um pouco lisas, né? Como é que você pega ele assim? Não pode apertar. Você pega assim, não precisa apertar. Ah, não precisa apertar. Não, ele se estresse. Ah, ele se estresse. Então, melhor ele ficar bem suave. Isso, fica suave na mão. Se quer ele suavezinho. E a mordida dele? Não, não é uma mordida tão grave igual a da traíra. É mais suave, mas não deixa de ferir também, não. Entendi. Deixa eu ver aqui como é que é o... É uma isquinha, né? Ah, realmente. Você chega. Só que escorrega bem, né, cara? É, bem liso. É bem liso. Tá, isso aqui são os isqueiros, né? É, são o pessoal da região. São o pessoal regional que pesca e traz para você. Isso, exatamente. O que você deu para esse cara aqui? Você deu um sonífero? Não, não. É o jeito mesmo. Só o rápido, viu? É. Ele parece uma traíra mesmo, mas ele é um peixe bem ativo, né? A gente vai... É um predador. É um predador. É um predador, ele é. E ele cresce mais que isso aqui? Cresce, cresce, cresce. Ele fica um pouco mais de 30 centímetros no máximo. É. Mas não tão maior. Isso aí deve ter em torno de uns 20, mais ou menos. Então, mas vocês... Qual a razão de você não ter... Eu vejo que são todos desses, mais ou menos... Aliás, se quiser colocar na água... A gente separa por... São mais ou menos desse tamanho. Chegam maiores ou não? Não, não. Chega de vários tamanhos, né? É. Porque tem uma medida mínima permitida aí, daí... É. A medida mínima máxima não tem dele, por ser escavido. Então, mas você não quer colocar uma isca de 30 centímetros. Não, não. Normalmente, esse aí é pra peça esportiva do dourado. Tá. E do pintado também. Então, ele usa um tamanho de 15 a 20 centímetros. Tá. Ou seja, os próprios isqueiros... Isso. Eles já trazem mais ou menos esse tamanho. Já mandam mais ou menos o tamanho. Apesar que também nos locais em que eles buscam, que são normalmente fora do rio... Esse cara vive no rio também ou só vive naquelas lá... Não, nas baías. Só nas baías, né? Nas baías. Aí quando o deságua tá secando, eles saem pro rio. Tá. Aí que os peixes bem atacam. Mas aí ele se assai quando ele tá grande e gosta de se defender. É isso. Então, é por isso também que talvez não venham os tamanhos maiores. Porque os caras maiores já vazaram, né? Já vazaram, né? Essa é a isca predileta do pintado? Ou tem uma isca ainda que seja mais... Então, na verdade, varia muito por região, né? Tem região que o pintado é mais agressivo nele. Região do Paraguai, região do Passo do Lontra. E a Tuvira também é muito usada, né? Tá. Eu vejo muito ali no Passo do Lontra a Tuvira. A Tuvira, é. A Tuvira realmente... O pessoal gosta de Tuvira. Gosta, gosta, gosta. Então, vamos lá. Essas aqui são as Tuviras maiores. Essas são as Tuviras já pra pescar armando... Pescaria profissional, certo? Irmão, você achava difícil segurar... O jejum? Ah, o jejum, você vai ver o que é segurar uma Tuvira. Tem que ter toda uma técnica, né? Deixa eu ver como é que você faz pra segurar na mão. Não pega assim. Quanto mais você pegar suave... Mais suave? Mais fácil, é. Quanto mais você aperta, pior ela fica na tua mão. Ah, suavecito. Mira que suavecito. A captura de jejum e captura de Tuvira são feitas de formas diferentes. A gente, no dia de hoje, vai acompanhar esses dois tipos de pesca. A Tuvira, os caras pegam à noite, o jejum durante o dia. E a gente vai entender como é que esses caras trabalham. Porque eles trabalham num ambiente que é um ambiente hostil, natural. Onde está o jacaré, onde está a piranha, onde está, enfim... Toda sorte de animais que vivem nesse tipo de ambiente e que, inclusive, são predadores desses peixes. Dessas que são iscas, né? A gente chama de iscas, mas são peixes. Nem tudo é peixe na pesca do pintado. Além das iscas, que são... Essas são capturadas aqui mesmo, tanto o jejum como a Tuvira. Que outros animais que a gente usa na pesca do pintado? Tem o minhoxu também. O minhoxu também é usado na pesca do pintado. Que é essa minhoca gigante. É, a minhoca gigante. Que não é da região aqui. Não é da região. Vem de Minas Gerais, provavelmente, né? Exatamente. Vem de Minas Gerais, vem de Goiás, né? Interior de Goiás. Também do Goiás. Do Goiás também. O minhoxu, essa minhoca... Eu garanto para vocês que eu já vi com mais de um metro de comprimento. Ficam gigantescas. Você pode perceber que não são poucos, não. Tem bastante minhoxu sendo usado. É, usado bastante. É uma coisa a se pensar, né? Porque não criá-los em cativeiro. Já que existe uma demanda para esse animal como isca, né? Exatamente. Muito bem. Deixa eu só entender aqui, por exemplo, preços hoje. Por exemplo, o que é o mais caro? Mais caro é o minhoxu. É o minhoxu. Mais caro é o minhoxu. Tá. E hoje varia de 50 reais até 70 reais a dúzia. A dúzia. A dúzia. Tá. Tudo trabalhado em dúzia. Tá. Agora, você coloca isso aqui inteiro no anzol ou não? Isso, risca inteiro no anzol. Vai só, modelando ele. Sobe até o castor e fica inteiro no anzol. Segundo lugar, depois do minhoxu? Aí sim, as riscas nativas, né? Que é a tuvira e o gerjum é usado. Tá. A tuvira, qual que é mais caro? A tuvira ou o gerjum? Não, não. De preço, varia quase o mesmo preço dos dois. Um é 18, 15 reais a dúzia. A dúzia. A dúzia. Tudo em dúzia. Entendi. Ok. A movimentação aqui de pescadores é intensa na região? Sim, sim, sim. É intensa. Bom, nós vamos então agora mergulhar para dentro do Pantanal mesmo e vamos conhecer as comunidades de pescadores de iscas. Ó, bom, bem melecada, mas você deve estar acostumado. Rafa, até a próxima. Até a próxima. Foi um prazer. E aí 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 Boa noite. Como é que está aí? Já deu, é bom então? Já mordeu. Bom, esse é o Dilson. Aquele é o Silas. E esse é o Lieser. Essa é a turma de isqueiros. Quando o sujeito pescador vai e coloca uma isca... Aliás, o pescador vem aqui e nem coloca ele mesmo a isca. Quem faz isso é o piloteiro. Muitas vezes o cara nem tem conhecimento da isca que está sendo utilizada. Porque quem faz o seu trabalho e sabe da pesca é o piloteiro. E de acordo com o tipo de pesca vai colocar a isca. Hoje a gente está falando de isca para pintado. Então são iscas vivas. Nós vamos passar o dia e a noite com esses caras aqui. Nós vamos começar com o jejum, não é isso? Esse aqui. Esse que parece uma trairinha. Já mordeu. Já mordeu já o bicho. É mordedor. A pesca como é feita... Como é que fez você pescar essa isca? Ela é só a pesca tradicional. Ela que é a varinha, né? Do jejum. Aí você corta uma isquinha. Eu estou usando uma isca de tuvira. Mas aí é uma isca que come uma isca que não termina nunca esse processo. Aí eu fiz o filézinho dela. Aí eu abri uma ceva aqui. Aí eu vou lá, vou agulhózinho e vou puxar nele. A tuvira nós vamos aprender hoje a noite como é que vocês capturam, certo? Certo. Então a tuvira não só serve de isca para o próprio jejum que é a isca do pintado. Como a própria tuvira é a isca do pintado. Exatamente. Viva. Tem que ser vivo. Viva. Porque esses bichos pintados gostam de bicho vivo. É isso que é vivo. Tá. Na verdade esse é o jejum que eu falei. Ele é oficial do dourado. Número 1 para pegar dourado. Ah, o jejum para o dourado. E o cascudinho? É oficial do pintado. Ah, o cascudinho é do pintado? O cascudinho é tuvira pintado. Essa é oficial por causa da ligeireza que ela tem. Você esqueça isso. No que você arremessa que ela bate na água ela sai. E é o que o dourado gosta? É o que o dourado gosta. O dourado gosta de coisa que corre na frente dele. Pode ser qualquer coisa, mas ele gosta da velocidade. Então hoje a gente vai buscar jejum que é a isca oficial do dourado. Isso. Também serve pintado, mas é boa para o dourado. Isso, para o dourado. Essa aí ó. Acabou de pegar outra. Ele está pequeno, mas é isso aí. Tá. E o cascudo que a gente vai ver hoje a noite é o cascudo e a tuvira que é boa para o pintado. Pega o dourado também na tuvira, mas a oficial do dourado é o jejum. Parece uma... Parece uma... Parece uma... Uma trairinha mesmo, né? É uma... É uma espécie de trairinha. É, né? Só que ela não tem presa. É aquilo que nós estávamos falando. Porque ela é maior. Essa aqui é a maior, Richard. Esse é o tamanho ideal para pegar o dourado. Esse é o tamanho ideal para pegar o dourado. Esse é o tamanho número 1. Até assim porque ela é capturada hoje mais consciente. Aquilo que eu falei para você da outra vez, antes quando a gente não tinha experiência. É. Pegava milhares, né? É. E que a gente chama estocava, né? Tanto a gente como as casas de isca esposada. Aí com o passar dos tempos, a gente foi vendo que esse estoque não é viável. Porque o cara compra essa isca da gente, se leva para a casa de isca e tinha os tanques maiores para estocar ela. Só que tudo que é vivo, morre. Aí você vê, ela é um peixe. É pequeno. É de anzol. Você viu os anzol. São tirado a fisga. Mesmo pequeno, a gente tira. Pode ver que ela não tem fisga. Para pegar no olho. Esse aqui está com fisga. Esse aqui era do rio. Esse aqui é o terceiro alemão. Mas pegar para que eu pegue para isso. Mas esse que a gente pega o jejum, olha lá. O que ele está pescando, não pode ter fisgo com anzol. Ah, vocês quebram o alicate. Você vem com o alicate e tira a ferro para dele. Que ela não é para machucar. Porque o valor dela é viva. Você tem que manter ela viva. Então, se você machuca ela... Não, se você estocar não tem sentido econômico. Você vai ter que alimentar. Aí você perde. Olha só a fisga, como ela vai sair da mão, da boca, sem machucar o peixe. Ela não tem como agarrar. Aí, olha. O peixe sai inteirinho aqui, olha. Se tem a ferro, ela rasga. Ela pega, ela corta, sangra, aí machuca ele. Opa! Opa! Não, tem que ter prática. Tem que ter prática. Tem que ter prática. Esse está na medida. Tá. Esse já é grande. Tá, eu quero fazer uma vez. Quero fazer uma vez então. Tome. Tome. Eita! Aí. Eita. Eita bichinho. É trabalhoso, viu? É trabalhoso. Tem dia que dá muito, né? Tem. Tem dia que dá 300, 400. Tem dia que dá menos. Tem dia que dá menos. 100, 80. E a gente mudou. Essa água mudou um pouco. Hã? Tava bem seco, então muita água de chuva. A água fica muito limpa, com a claridade do sol atrapalha. Ele fica veiaco. Quando mais nubrado, melhor. Então, vamos lá. Aqui ele já saiu praticamente 80% do bagaço, né? Aí ele já vai pronto aqui para ir para a cama para pegar tudo. Este é o povo das águas. O povo que vive lado a lado com a sucuri, o jacaré, a piranha e o minuto. Um povo bruto e amigável ao mesmo tempo. São ribeirinhos pantaneiros que a pesca alimenta através de uma atividade sustentável, equilibrada e controlada. O negócio é o quê? Que a tuvira, ela adora cupim, é isso? Sim. Para nós aqui, a única serva que nós temos, e é a melhor, especial para ela, é o cupim. Sem esse aqui, você não pega a tuvira. A não ser naquela pesca tradicional, durante o dia do quebra que eles falam, né? Como é que você sabe que aqui tem tuvira? Esse curixa aqui, às vezes... É um curixa, então tem uma água passando... É, esse aqui, na realidade, esse aqui é um braço que liga no rio. Tá, entendi. Só que como o rio estava seco, estava cortado e ele estava secando. Agora, como o rio pegou muita água, ele voltou a correr um pouquinho de novo. Que foi nesses dois dias que a gente... Desses dois dias de chuva que deu. Uma chuva abençoada que a gente... Abençoada. É. Aí, tipo assim, no normal a gente fazeria essa cama... Lá no meio. Lá, dez metros para frente. Para conseguir uma fundurinha. Como deu essa chuva, a gente está fazendo ela aqui porque tem bastante água já. Entendi. Vamos fazer a cama? Porque estou louco para ter o bicho na mão e a gente conseguir falar um pouco. Afinal de contas, mete bala aí. Antes da gente pensar em isca, a gente tem que pensar no animal. Queria só mostrar para vocês, em primeiro lugar, o ambiente em que os caras trabalham. Tudo o que vocês estão vendo são os mosquitos. Um ambiente que tem piranha, tem jacaré. O tamanho já pronto, mas é belo e tradicional. Totalmente... Ambiente tranquilo que eu trabalho. E sai um monte de outros bichos também, né? Quer dizer, não nessa pesca aqui, mas... Durante o dia é. Durante o dia sai bastante coisa, né? Sai cobra, sai cacaré. Agora de noite aqui vai sair cascudo, o que nós conhecemos como papaioiô. Pode sair aquele bagre sapo. Dijum banana. Dijum banana. Agora eu preciso... Você passa essa cuba para mim atrás de você? Essa aqui. Isso. Vocês vão montar uma estrutura aqui e vão deixar aí fazendo com que as tuvidas... É, eu vou montar aqui agora um camalote com cupim. Aí eu vou tampar com a lona. Aí eu vou precisar do escuro. Tá. Aí eu vou bater na água, chamar ela. Aí ela vem... Comer... Aí vai escutar. No normal... Esse barulho que vocês fazem assim na água... É para chamar ela. É o áudio que tem quando elas estão se alimentando. Isso. Porque ela bica. Quando ela se alimenta faz esse barulho. É. Ela vem comer aí. Isso que ela faz... Ela sobe para a boca aí. Aí. Aqui agora eu vou tampar. Aí a partir do momento que apagar as luzes... Agora você pode ficar... Vamos começar a escutar. Agora você pode voltar na sua posição normal para a ordem da telada. Aí eu vou começar a chamar ela. Tá. Vamos lá. Uma covira e um cascudo. Tem um papaioiô. Isso. Vamos baixar. Vamos baixar aqui. Vamos baixar aqui. Isso. Vem para cá. Vem para cá. Amarelinha. Linda. Bem amarela. Bem bonita essa aqui. Cascudinha também. Isso. E é outra isca também, não é? Isso. Tá bom para o pintado. Tá bom para o pintado também. É isso que é o oficial do pintado. Pegar pintado. Você usa o jejum? É. O cascudinho? É. E a tuvira? Isso. Para o pintado? O pintado é isso aí. O jejum a gente usa mais para o dourado. Dourado. Ah. Ele é especial para o dourado. Agora para o pintado... Esses dois aí. A tuvira e o cascudo. Deixa eu falar um pouco a respeito desse peixe que foi o peixe que nos trouxe para cá. Para essa situação. Esse é um peixe liso, como vocês estão vendo. Varela decou. Varela decou. Varela decou na cama. Varela decou na cama. Essa é pequenininha. É. Bem pequenininha. Esse peixe pertence a uma família que tem mais de 30 espécies. Gimnotídeos. Gimnotídeos. Os Gimnotídeos são esses peixes que têm esse formato longo com essa nadadeira anal gigantesca. Vocês podem perceber essa nadadeira anal aqui. E eles se movimentam de uma forma muito tosca para falar a verdade. Esses caras eles se movimentam lentamente. Vão para frente da rezinha. Enfim. Movimentando-se através dessas nadadeiras anais. Rotacionando também. Olha como ele se movimenta aqui. Está vendo como ele contrai essa longa nadadeira anal. E assim ele vai se movimentando por esses brejos que estão cheios de plantas. Ele tem que passar no meio desse monte de plantas. É um brejão mesmo. Enfim. Tem que se enfiar devagarzinho. Por isso que ele tem que ser muito viscoso. Longo. Escorregadio. Ele vai a exemplo do seu parente o poraquê. Que é parente desse peixe aqui. Faz parte dessa mesma família. Que tem. Apresenta essas descargas elétricas. Claro que o poraquê em outras dimensões. Mas as tuviras não deixam de emitir pequenas descargas elétricas. Que são importantes nesse ambiente em que elas vivem. Porque ajudam ela a se localizar onde ela está. As presas potenciais. Que ela percebe através das descargas. Num reflexo de volta pela linha lateral. Bom. Vamos lá. Vamos ver de novo acontecer a mágica. Pode ver que essa você pegou. A outra é maior. A tuvira. A outra é diferente. Ela é mais fina. Então são duas espécies finas. Essa é a mais conhecida para nós como tu vira munsum. Ela é compridona e fina. Uma característica desse grupo de peixes. Dessa família. É que assim. Eles conseguem viver. Além de ser meus corretos. Eles conseguem viver. Num ambiente que tem. Agora vai. Acho que vai dar. Não fica ai. Fica ai. Fica ai. Só para a gente olhar você. Num ambiente que tem pouco oxigênio. Tá. É. Eles tem uma. Agora dá para ver bem. É bem. Essa aqui é a munsum. É. Para nós é a tuvira munsum. Porque ela é comprida e fina. Tá. Senão já seria praticamente um muvirão. Que lembra o mussum. Que lembra o mussum. É o formato dela. Formato dela. E essa aqui é a tuvira o que? Essa é para nós é normal a tuvirinha. Tuvirinha normal. Normal. Mais bonita essa aqui. É. Porque ela é mais amarela. É mais diferente. É. Muito legal conhecer a tuvira. Porque o pescador vem para cá. E olha que eu estou com um cara que é aqui. Que é da região aqui. Do Mato Grosso do Sul. Não sabia que a pesca da tuvira era feita dessa maneira. O pescador muitas vezes nem sabe. Ele vem e compra isca. Ele nem sabe o processo todo que envolve. Para que esse peixe. Que ele chama de isca. Chegue até a mão dele. É todo o trabalho envolvido. Essa turma sabe. Eu já estive com eles outras vezes. Eu valorizo demais esse trabalho aqui. Eu fiz questão de mostrar esse processo todo dos isqueiros. Porque são comunidades já tradicionais. Que vivem aqui. E que vivem disso. Da captura de iscas. É uma atividade regulamentada. Controlada. Autorizada. Legalmente. Essas pessoas hoje. Pessoas comunidades que poderiam estar. Trabalhando com outro tipo de extrativismo. Muito mais danoso. Está trabalhando hoje. Com uma atividade que tem uma sustentabilidade. Então a gente não pode nunca esquecer. Quem vive na cidade. De apontar. Eu gosto da floresta em pé. Eu gosto do índio nu. Espera um pouco. Então assim. A gente tem que saber que essas pessoas. Que vivem aqui. A gente não pode romantizar demais. A gente tem que entender que. Essas pessoas precisam viver. Pagar suas contas. Tem o mesmo direito que nós todos. Que vivemos. Ou que vivem. As pessoas que vivem no mundo urbano. Tem de poder. Dar uma boa escola. Boa educação para os filhos. Por um prato decente de comida na mesa. Eles têm o mesmo direito. Então. A gente tem que tomar muito cuidado. Nesses julgamentos. De quem vive na cidade. Apontando para quem vive aqui. Na floresta. No ribeirinho. Enfim. No campo. Etc. Falar em conservação. É fácil. Fazer conservação. É outra coisa. E conservação. Implica na presença do ser humano. Temos sempre de pensar em fornecer ferramentas. Para que este povo das águas. Viva dignamente. O ranar de presença do ser humano. Fala essaさいς. Não dá para quê? Não dá para ti?